Olá galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a coreografia da música Som de Peão do Léo e Rafael que já está postada aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, se você não assistiu, corre lá assistir depois desse vídeo mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixe aquele like para eu saber que você está gostando das videoaulas que eu estou postando aqui e agora bora para a coreografia A gente vai começar a coreografia batendo a mão direita no pé direito pisa esquerda, duas vezes com a direita e aí a gente vai virar pelo lado direito cruzou a direita atrás, parou aí vai repetir a mesma coisa de costa direita, esquerda, direita, direita virou, cruza a direita atrás, parou daí agora a gente vai pisar direita na frente, do lado duas vezes atrás duas vezes na frente do lado de novo e vai virar de costas cruzou direita pra frente virou de frente agora a gente vai virar o nosso corpo pro lado esquerdo pisa direita na frente e vai batendo o joelho e depois no pé pro lado esquerdo pisa com a esquerda na frente bate no joelho direito volta dois passinhos pra trás agora vai virar pro lado direito parou virar pro lado esquerdo parou e com a perna esquerda a gente vai dar dois passinhos pra trás esquerda depois direita agora vai chegar no refrão da música a gente vai começar chutando com a perna direita pra frente pra trás vai dar um impulso pra pular então fica desse jeito pra frente pra trás dê um impulso e pula caindo com a perna esquerda pra frente depois a gente vai adicionar o pé direita vai virar e bater no pé direito dando um pulinho depois pisa com a esquerda na frente calma pisando com a esquerda pra trás pulinho e vai virar com a perna direita cruzada na frente em três pulinhos aí a gente repete mais uma vez direita pra frente pra trás pulou caiu com a esquerda na frente pé adicionar pra direita virou pra esquerda pulou e bateu pisou na frente calma pulinho virou 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 aí pra completar o final da música a gente vai tradicional pra direita pé adicionar pra esquerda pisou direita atrás pisou esquerda atrás dois passinhos pra trás começando com a direita dois pulinhos com a direita atrás dois passos pra frente bateu direita esquerda direita esquerda e aí volta tudo no começo espero que você tenha gostado desse vídeo já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado e venha aprender a dançar country comigo já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal manda ela pra mim e se você tem uma loja ou uma marca e quer fazer parceria só vem falar comigo vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.